As grandes empresas são feitas por pessoas, pessoas que são profissionais. E as grandes e as pequenas. E dentro dessa lógica do custo da ignorância, eu vou dar um exemplo a que, certamente, a produtividade em Portugal aumentava de um momento para o outro. Uma coisa simples, mas que lá está. É uma ação que depende de cada um de nós. Há milhares de pessoas que trabalham com diferentes softwares. Milhares, milhões. Se cada uma delas dedicasse 10 minutos a ver como é que podiam otimizar a sua utilização, vendo um tutorial no YouTube, por exemplo, eu aposto que nós tínhamos um acréscimo de produtividade imediato. Porque o que eu vejo mais é pessoas que têm os equipamentos, têm os softwares, mas utilizam-nos de uma tal forma mecânica que, na prática, o que estão a utilizar é, sei lá, máquinas de escrever sofisticadas. Porque, de resto, não estou a fazer mais nada do que isso. E bastava dedicarem 10 minutos por semana a verem como é que eu posso melhorar o que eu estou a fazer. Há outra forma de fazer isto. Bastava só... Mas lá está. Um dos grandes problemas que as pessoas não veem é que vivemos num mundo em que cada um de nós é responsável pelo seu percurso profissional e formativo. Não há um caminho traçado. Eu vejo... Eu acho muita piada quando uma empresa me diz assim nós desenhamos o perfil dos... O perfil não, o percurso profissional dos nossos colaboradores a um horizonte de 5, 10 anos. E depois a pergunta que se coloca é e daqui a 5, 10 anos, onde é que estará a empresa? Bom! Estão a desenhar um percurso para onde? Isto é... Pronto, é como agarrar num mapa e... Pronto. Está esta parte em branco e vamos traçar umas linhas e as pessoas vão para ali. Mas a empresa sabe-se lá. E as pessoas acreditam nisto. Nós próprios é que temos que desenhar o nosso percurso. Se calhar eu como... Agora está muito em voga. Eu também sou empreendedor, tenho a minha própria empresa. O que quer dizer que eu permanentemente tenho que olhar para o futuro e pensar assim o que é que eu vou fazer daqui a 5 e a 10 anos? E é isso que eu ando a fazer. Se calhar estou mais alertado por causa disso. Só que vivemos num mundo em que cada um de nós é realmente a sua própria empresa. Com um cliente exclusivo, porque é o empregador, ou sem clientes exclusivos. E quem não entender isto, arrisca-se a ter graves problemas. Mas o mundo digital abre-nos imensas oportunidades porque nunca foi tão fácil as pessoas, no fundo, adaptarem-se a diferentes oportunidades, a diferentes tipos de pedidos, etc. Nós podíamos adaptar muito melhor. Porque antigamente, não, isto só se eu for fazer um curso, eu não sei onde, e falar com coisas, e nem existe, etc. Um bocado como aconteceu a mim, eu quando quis aprender mais sobre o mundo digital de que fazer um curso em Espanha, não havia nada, e não conseguia nada, não havia suficiente conteúdo para... E agora as coisas são completamente diferentes. Eu consigo agora especializações muito precisas onde quer que elas estejam. Neste momento...